Deus te abençoe e renovo da alma para sua vida, olha, esteja com Deus em todos os momentos, buscando o Senhor e fazendo dele o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, a sua fonte de inspiração, de salvação, porque não existe nada, nem ninguém que possa se opor a Deus. Por isso o escritor Paulo vai dizer lá em Romanos 8, verso 31, que diremos, pois, a vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se Deus é contigo, nada, nem ninguém pode se opor e se levantar contra você que não venha a cair, então faça como Paulo, Romanos 8, verso 31, que diremos, pois, a vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, reflita-se aqui destas palavras, Deus te abençoe, se inscreva no canal renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando, prepare-te.